Eu tô aqui na ponte de baixo do lado da DP, essa daqui que vocês estão? Tem um monte de fã agora atrás da gente, sabe? Ah, tá. Ana. Oi. Você pode entrar com o meu tio? Falei com o meu tio, pedi pra ele entrar aqui nessa rádio, pedi pra ele vir lá, aqui pro hospital. Ele tá vindo. E aí, meu tio, peraí. Ô, pessoal, cadê vocês? Cadê o Chumbinho e a Maia? Eu tô aqui do lado da DP. Fudeu. Eu tô, tipo, muito cercado, velho. O que aconteceu? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu vou te soltar, vou te soltar, tá? Tá safe, tá safe. Consegui debrear. Tô pegando a estrada do trem aqui. Estrada do trem? Vamo lá, Miltinho. Vamo lá. Vai demorar um pouco pra mim chegar, mano. Vai demorar pra cá. Vai demorar pra mim chegar, gente. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aí, ó, vem cá, vem cá. Vamo embora, vamo embora. Vem praia da ponte aqui. Um cara vindo dormir aqui. Eu tô enrolado demais essa... Mano, pro rumo da praia aqui tem zombie demais, velho. Segurei, segurei, tô chegando. Eita, acho que tá bom, já. Caramba, aí vem. Nossa. Troca o sapato. Deixa eu ver um sapato isso aqui. Vamos. Não, vem cá, deixa eu falar com você. Eu falei com o Miltinho, falei pra ele vir pra cá, vou dar uma segunda chance com o Miltinho. Mas essa é a última também. Não! Ai, nossa, por que que eu... Olha. Oh, Maia, ajuda aqui o Lobinho, por favor, menina, eu te falo. Tome, tome, tome. Oi. Caramba, morreu. Aham, é. É, acho que foi o vento. Acho que o zumbi mordeu ele, mordeu ele. Vai, vai, vai. Ajuda aqui ele, ajuda aí, por favor. Caramba, vai, vai, volta, o zumbi. O que que você tá fazendo? Aí. Calma, calma, calma. Calma. Ô, Miltinho, vem cá, Miltinho. Ô, Miltinho, você veio da onde, Miltinho, mesmo? Oi? Você veio da onde? Eu vim lá do palheta. Cadê vocês? Tamo aqui do lado da DP. Entendi. Mas você veio junto com o chumbinho, né? Ah, eu... É, tipo, eu encontrei ele no meio do caminho. Eu encontrei ele com um grupo. Aí... Tipo, eu tava de carro. Aí eu encontrei um membro do grupo deles. Eu fui dar carona. Só que aí, tipo, o moleque que tava dentro do meu carro, ele roubou o carro e foi embora. E me deixou a pé. Aí eu encontrei o grupo do chumbinho e fui atrás deles, foi. Eles me deixaram andar com ele. Entendi. Então, Miltinho, a gente tá aqui, a gente é da Arca. Isso que você já sabe. Tá bom? A gente tá aqui só pra acrescentar. A gente quer que você se enturne aí, acrescente. Seja aí um membro aí, um membro, né? Um membro vigente aí da Arca. Você escolhe um animal, tá bom? Mas sempre focando em interagir com as outras pessoas, tá bom, Miltinho? Porque eu percebi que você tá muito caladinho desde os três de manhã, aquela coisa. Já foi pro aeroporto e tudo mais. Miltinho, por que eu não deveria dar um tiro na sua cara agora? Pô, mano. Se tu quiser dar um tiro, vai em frente, cara. Mas... Não sei, cara. Eu não perguntei isso. Eu falei por que que salve não é importante. Porque eu guardo a minha vida, mano. Eu tenho amor à minha vida. Eu sei que... Pô, mano. Sei lá, cara. Caramba, não tá aparecendo, não. Sei lá, cara. Não, não. Que isso? Não, Lobinho. Você não fez isso, não. Você não fez isso, não, né, Lobinho? Você não fez isso, né, Lobinho? Você não fez isso, né? Carinha. Você não fez isso, né, Lobinho? Você não fez isso, né, Lobinho? Lobinho, você é louco. Calma, 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 vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Alguém ajuda ele aí. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Sai daqui. Não, eu que vou te dar um tiro agora. Vai sair daqui. Pô, mas também na moral, né? Sei lá, não. Sei lá, sei lá. Carimbo, vem cá, carimbo. Carimbo, vem cá, carimbo. Ele não sabe, velho. Nem ele não sabe por que que ele quer beber. Por que que isso aqui, mano? Você tá com gosto de quem agora? Carimbo. Você tá burro, você tá burro? Carimbo, você? Eu não consigo sair de um, velho. Você tá bem, mano? Então tá bom. Olha aqui, última vez, pelo amor de Deus. Mano, não acredita, velho. O zumbi lá daquele lado, lá, tá com uma pedra no seu cabelo. É pra você reagir, ô, Miltinho. Pra você reagir, tá? É que é reação. Ô, carimbo, vem cá. Isso. Por licença. Mas é isso, viu, ô, Miltinho. Você quer ser qual animal daqui? Qual animal? Isso. Não sei. Ah, não. Tá bom, Miltinho. Você vai escolhendo no meio do caminho. Você vai escolhendo, Miltinho. Vai escolhendo aí. Quando você tiver, você me fala. Tá tranquilo. Vocês ainda estão no hospital, mano? Miltinho não sabe nada. Miltinho não sabe nada. Não sabe nada. Não quer nada. Você vai ficar cortando migração.